Amigos da TV Crack, voltamos aqui com imagens da Arena São José O palco da excepção Uma das maiores estruturas do futebol brasileiro e da Europa Mas com os piores jogadores, inclusive eu Fiz uma cagadinha, meu time foi eliminado Mas estou aqui, disponível para todos Com toda a força de vontade para narrar essa partida horrorosa Que é desanimadora também Vai começando os primeiros movimentos, o time de laranja Cruzamento na frente, Jatobá, que parece o Cascão Tentou cabecear a bola, aí vem ele, Kevin Ocris Domina a bola, toda a técnica, driblou um Tocou do outro lado, Lucas, o homem do nariz gigante Olhando toda a visão de jogo Não é o Jatobá, mas tem um pouquinho de visão Aí vem ele, Kevin De Bruyne Domina a bola, vai saindo a jogada Passou por um Vai olhando toda a técnica E é isso aí, fez isso aí Foi um gol que não valeu Não valeu Vai começando os primeiros movimentos Michael, tocou a bola para o Thiago Thiago vai Tocando, Lucas Tocou para ele, Kevin Ocris Kevin Ocris olhou Aí vem ele, Gerson Bombado, ameaçou E não conseguiu recuperar a bola Vem toda a movimentação do time de preto Aí Leandro Domina a bola Aí vem ele Jerome Boteng Tocou para Leandro Tentou chutar Não é possível, né? Toma 20 quilos de bomba E não consegue chutar uma bola forte Cruzamento do Misha Recebe a bola aqui O camisa número 6 Partiu para cima do Gerson Bombado Kevin De Bruyne Thiago O mestre dos magos De Bruyne Recupera a bola Partiu Partiu Pedalou Passou pelo Leandro Tentou a jogada Thiago mais uma vez Se matando A expectativa é que até o final da pelada Ele saia daqui de ambulância E aí vem ele Gerson Bombado Com toda a técnica Recuperando a bola E aí, Halftime Parou o tempo Thiago Está mais pesado que bunda de elefante Está morto Sem noção nenhuma É Um oferecimento funerário É Rui Ligeiro Está morto Só entregar lá Manda pelo Sedex mesmo Se bem que está aqui perto Imagens ao vivo Lá no fundo da tela Da Rui Ligeiro Aí cruzamento na área Mais uma bola perdida O time de preto não consegue E aí com imagens dele ao vivo de novo Está morto Aí Lucas Tentou bater para o gol E não faz Aí Leandro O presidente da pelada O capitão do time Revoltado com o time dele Isso aí Isso aí Pedindo para cortar É isso aí Um oferecimento de Tramontina Corte rápido Aí vem ele Jatobá correndo Um dos melhores jogadores da atualidade Já está concorrendo ao FIFA The Best Jatobá com toda a movimentação dele A lenda Jatobá O homem da visão fácil Aí vem ele Leandro Levantou a cabeça Isso Puxando o tiro Olha só Toda a graça Toda a desenvoltura dele Leandro Presidente da pelada Aí vem ele Mixa Um metro e vinte e dois Sai na bola o time de preto Leandro pedindo a bola O Boateng pediu também E o time de preto vai sair na bola Aí Leandro Domina a bola Quer fazer graça para o vídeo Cruzamento para ele Tiago Bateu para o gol Defesaça do goleiro Aí vem Leandro Pediu de novo Bateu para o gol Chuta a bunda de macaco O que você tem a dizer sobre isso Lucas? Aí vai sair na bola o time de O time de laranja Gerson Bombado Sai na bola Cruzamento Jatobá Domina Matou no peito Toque de primeira Visão de jogo Isso aí é só para quem tem gente Não é para quem quer Cruzamento na frente Do lado Errou o domínio Aí vem ele Leandro Embateu o lateral aqui Aí Lucas Vem sair na bola o time de De preto Toda a movimentação Lucas Olhou Cruzamento na área Gerson Bombado Recupera Kevin De Bruyne Saindo com a bola Passando por um Tocou Na frente Errou o passe Toda a movimentação Do futebol brasileiro Jogadores horrorosos Jatobá tentou bater Kevin De Bruyne Apanhou também Aí vem ele Adriano Cruzamento na frente De Bruyne Misha Domina É o filho do Manuel Noia Vem ele aí Misha Não puxou o pai Porque o pai tem 2 metros E o Misha tem 1,22 Vem sair na bola o time de preto A impressão que dá Essa pelada vai terminar Que essa pelada vai terminar em 0x0 De novo Tocou na frente Cara a cara com o goleiro Adriano Chegou dando uma voadora na bola E acaba errando o movimento Aí vem Lucas Tiago O nosso mestre dos magos Não vai tocar pra ninguém Vai apanhar Jatobá Bateu E o gol 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 Do time de preto Kevin Ocris Faz o gol Toda a movimentação Você confira comigo no replay Daqui a pouco tem replay Kevin Ocris Faz o primeiro gol da pelada Aí vem ele Jatobá A impressão que dá É que passaram um cortador de grama Na cabeça dele Aí fez esse corte reto aí Que até agora eu não entendi Aí vem ele Alexandre Kevin De Bruyne Ameaçou Jatobá tá pedindo aqui A lenda Jatobá Movimentação Alexandre Ameaçou Pediu falta Não foi nada Foi nada E o Borteng ali Desgostoso da vida O Borteng que tá desgostoso da vida Porque não foi nada Foi óbvio que não foi nada O oferecimento da Associação Petropolitana de Advogados Com ele aqui Nosso presida Leandro Toda a movimentação do time de De laranja Cruzamento na área O Michel não alcançou Adriano Ganhou a bola Tocou atrás Tocou pro Lucas Jatobá Não passa nada Aí vem ele Brunão Bate pro gol Jai Jatobá Um oferecimento Um oferecimento aqui de Garten Cortadores de grama Olha só que corte maravilhoso É a Garten fazendo um belíssimo trabalho Na cabeça do Jatobá Ei Termina o jogo Terminou 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 Fim de papo